Mensagem de São Miguel Arcanjo para Confidente Luz de Maria de Bonila Povo de Deus, único e trino, como príncipe dos exércitos celestiais, venham a vocês com uma palavra do alto, para que possam ouvi-la antes que chegue a hora. Certos sons podem ser ouvidos. Eles aparecem com novas doenças e novas vacinas. É mais do que sinos, mais do que trombetas, mais do que legiões, mais do que exércitos, mais do que o homem pode explicar. O povo de Deus deve permanecer alerta. A unidade é essencial para que esta onda de ideias não penetre na mente das criaturas humanas e de vida àqueles que decidiram converter-se, através de argumentos vãos. O céu alertou você para reconhecer esta grande mudança em que você está vivendo. E para estar atento neste momento e nos tempos que virão, nada será igual. Saiba que nada mais será igual para o homem. Portanto, as criaturas humanas permanecerão confusas com as novas regras do governo mundial. As máscaras dos que estão no poder cairão no chão. E eles serão vistos como são, como patrocinadores dessa guerra, que passará para a forma armada. Amado povo de Deus, o homem sofrerá horrorizado pelas constantes mutações do vírus, produzindo até que o mal que o criou seja exposto. A humanidade está com medo, tendo abandonado a fé. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, do céu e da terra, Olhai para cima, os sinais não vos fazem esperar. O céu derramará sua dor. Ó humanidade, você sofre gradualmente, como quem se aproxima de um fogo que acendeu com as próprias mãos. Satanás assumiu o controle desta geração, cegando a mente das pessoas sutilmente com preconceitos pessoais, para que a humanidade não caminhe em direção ao amor, mas sim à discórdia, ao ciúme, à rebelião. O mistério da iniquidade já está preparado. Aquele que será derrotado, mas não antes de ser dada a grande prova da apostasia. Povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, quem vive a verdadeira fé resistirá, e não apostatará. Quem não tem a verdadeira fé não resistirá. Você se esqueceu de que sob a cobertura do Altíssimo, você foi libertado da teia do mal. Esse é o momento dos justos, mesmo que em meio aos sofrimentos eles receberão ajuda. Este é o momento dos momentos, e você deve consagrar-se à nossa Rainha e Mãe, com corações fiéis à verdade, simples e contritos, e desta forma os fiéis receberão novas forças, novos fortalecimentos, novas vitórias, pois nosso amado Rei, Senhor Jesus Cristo, deu à sua Mãe o cetro da verdade, para separar o seu povo do joio. Rezem, amados filhos, rezem com o coração, rezem verdadeiramente, rezem com a alma, rezem com os sentidos. Vocês que viram países conquistados pela solidão, que é um alerta para a humanidade silenciada, assustada e imponente. A doença já chegou, reze sob o pretexto de ajudar. A América ficou mais infectada. A impotência dos pequenos é evidenciada, pelo que se esconde por trás dos poderosos, que gradualmente subjugam a si mesmos filhos de Deus. Você esperava que a guerra começasse com força? É por isso que você não reconhece o tempo da guerra. Eles passaram de palavras aos atos, culparam uns aos outros, até levantarem as armas, e isso será um sofrimento para toda a humanidade. Aviso-os que não reconhecem os sinais do tempo. Acordem antes que um grande corpo celeste brilhe no céu e se aproxime da terra, como um animal selvagem no meio do dia. Povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, somente quem tiver a verdadeira fé poderá sentir a presença de Deus nesses momentos difíceis. Converta-se agora. Tome cuidado. Eu aviso-te. Tome cuidado. Arrependa-se. Prepare-se em espírito. Depois do aviso, os justos serão mais justos e os santos serão mais santos. Ame o amor dos amores. Adore a Deus, o noitrino. Faça parte do seu povo. Amai nossa Rainha e Mãe. Refugiai-vos nela. A Consoladora dos Desesperados. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. São Miguel Arcanjo. ты cães, A promoteão dist Nana. Quem é como Deus? E o caminho. A que Deus pode sair. Amém. Amém. Amém.